A CIDADE NO BRASIL 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 E ONCE ANBIÇÕES A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL amigos que não têm na Guiné-Bissau-Dé de concorda. E um alguém que não tem um respeito imenso e um dos melhores quadros do país. Tirando a relação comigo com o Suleiman, esse papé houve um dia na papia e liga e aponta quem que é na papia na rádio. Eu falava nunca com esse papé porque tinha pato em Moura, mas é neto de aladiar a formação. E liga, um baitena se calma. Que homem garante contando de sua vida? Falcido que famoso sabe o Cabral, que é a dona. E o papé da minha dona tomou um choro. E um homem, hoje está doente, estava já doente semana passada, e um homem que para mim um papé, se uma grupo de imagina, ela mesmo, e família de Suleiman não sabe o que está sentindo. Não sabe o que está sentindo, mas um muçulmano crente em Bajúbio, as solidárias daquela onde Suleiman está tendo. E um coisa que não gostava, nem de papia, nem de documenta. Para ver de tudo, era uma razão que não estava de enumerar. E não o sistema político. Mas a forma como aqui prendido, sim, de apanhado na rua, no meio público, com militares, sobretudo com quem já está, né? De que não o pseudo-secretário está. Não cada chama-se nome, cada chama-se nome. O que é que você acha disso? É. 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 É violência que é genético, né? Dizendo de tempo de luta, aí houve esses tipos de matanças, esses tipos de maltratos, mortes injustificadas, outros dados tiram na costa. Um dia, um papia canino, não teve privilégio, não é? Que era acontecimento contra a gente extraordinária. Na guerra, um papia canino. Onde é que é um punta de violência? Vou falar, presidente. Como é que não faz tanta violência? Gente fuzilado incontrolavelmente. Onde é que a agribição não fazido, é não desmatado. Mas o punta de gente que tem uma bulldozer na Carvajalá. Canto curto é os de pecador que é hoje. Na Portugal, na Comerê, um papia narrado África Efeito. Esse caminho com Safin Jogudul. Excelente trabalho com militares faz. Onde é que material tem? É não limpa a calma com a Comerê. Para buscar de que na parqueira, que máquinas? É que na valas comum. Um papia lá. Na que programa? Vamos falar para eu pedir em Portugal para eu mandar legistas, especialistas, para eu fazer a procura de ADN. Identificação de violência. A nós e filhos de violência. E nunca mais não sei de que violência. Um dia, eu abordei a questão com o Nino. Eu falei, presidente, como é que nós estamos nisso? Como é que é que é que é que é que é a explicação que eu puder dar? E eu falei, indivíduo. Isso não chega um momento em que a violência é descontrolada. Que matam a cabra, que sacrificam a Nino. Gente mais ilustre que não tem na posição de tão falar de luta de libertação. Comandante, não é paulo do Cor построor. Se eu vir SA, é uma Rua. Mas um ano que manda. Todos os heróis e outros acabam de matá-lo barbaramente. e cada grupo não condena outro e ninguém que tem a coragem de colocar violência como problema na não com a existência pacífica. Qual sociedade? Qual grupo étnico de Guilherme? Qual não é tanta barbaridade? Não vai buscar violência de passado não vai na violência de presente. Você não é 1 de fevereiro um dia marcante de violência. Não é para pegar os atribuições não é para fazer fuga para frente. Quer dizer, quem quer fazer comentário feliz? Não, não, não sabe. Não bem gosto para violências recentes. 1 de fevereiro e morrer supostamente 11 filhos dignos. Teos e cá faze-se o julgamento de que caso? Teos e pagado. No bim, 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 gente desprendido, tocou, papafanhe, acabou para morrer naquela bussa, embora, embora, tribunal manifestar e dar ordem de soltura. Aos, aos, e houve a prisão de Suleimani ontem dias, e seguindo desprezo, comandado, libertado para tribunais, e está ali na criada um caldo mais para violência, não houve comunicados de comissão permanente de assembleia na pedir espaços de diálogo, pabou. Quem que está a contribuir para o diálogo? No 1 de fevereiro, é o mesmo. Vou falar de um curso e que bom papapial não condiciona, não papial confactual. Uma dizenda de nossos compatriotas matados. E que números são? E tem família, e tem filhos, e papéis, e irmãos. Quem que está papiado que está papiado ainda com dúvidas? Suma aqui dúvida com o acontecido antes de mim no mercado na e-montagem com tudo. A mim, minha resposta é clara, para a gente se vai ouvir no registro de televisão e na página de PUNKID que não vai de um vice-presidente. Não estava na minha porta. O chequei aconteceu aqui com o salão de fevereiro. o que que o papi é que é? Na presença de um alguém que acompanhamos, vamos falar como o chequei que está aqui explicando tudo o que é que passa. Vamos falar o presidente BUNKID está com mim porque teve nenhum mérito na salva-bo-vida. Deus que o salva. Porque a porta está aberta, gente vem com arma até na porta. É assim que eu falo. E falo assim. Vamos falar você vê o que o que significa? Vamos falar se Deus que o salva. Então, justiça desse caso tem que pertencer. Vamos falar que cria uma comissão internacional. Pedir apoio de fora, de Portugal, do Brasil, para fazer justiça para aqueles que morrem defendendo o Estado. Sem famílias para endemnizar. Que outros horas que julgado todo o guardado e pudo a não e aceita. Vamos falar botar por deles porque é justiça e de Deus. Enquanto está lá nós três não saem papear nos meios de comunicação social. E faz-te? Não, 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 que outro de de novembro ou dezembro. Ano passado. E segui se vou enquadrar coisas como que sei vou que estou a olhar Erger. Amiga partidão, o que é que passa? E descobri um roubo no Ministério de Finanças. Bom, roubo, pagamentos... Desculpa, desculpa. Bom, uma tranquila palavra. E descobri uma saída de seis bilhões... Desculpa, 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 não pensa como tem que ter... Bom, minha liberdade, minha maneira. E tirado seis bilhões de finanças públicas e pagado guindos que algum deles que nunca devem pagar. Ok. Outros pagados para já. Esse dinheiro e que é dinheiro do Estado. E dinheiro de contribuinte de todos os filhos de Guiné. Nosso dia. Todos funcionários com descontado, com paga, tequila. Todos labradores de Guiné que você paga imposto de cajou. Esse dinheiro do Estado. Para que dinheiro tomado na sequência de outros nove bilhões, de outros quante bilhões que tomado, um pensa como há problema. Ministério Público busca solucionar esse caso. Se você tem competência para fazer, ele tem. Que que passa ele mesmo? Fatos. Que não é papiabose nem de interpretação nem de superlativo. O que é que o Dr. Suleiman é o Ministro de Finanças. O Dr. Monteiro, o Secretário de Estado de Quiro. Na sede de Polícia Judiciária que é uma entidade pública. Quanto é uma equivocação em que é o que ocorre, e até surgiu um destacamento comandado pelo chefe de Guarda Nacional de Guiné-Bissau, na pessoa de Vitor Tchongo. porque tem nenhum vínculo com o Ministério de Finanças. Ok. Porque tem nenhum vínculo familiar com que pessoas que estão lá na sede. Um alguém depositário de autoridade de Estado com armas de violência legítima, que é alguém que não comanda um grupo paramilitar. e até chegar nas instalações de Estado e quebra selas e coisas lá, cariados, rebenta a porta, tira aqui jeans. Quem que manda? Não, não chega lá. Não dá o inafacto. Coloca bom que isto. Ok, ok. E toma aqui jeans e leva eles dentro de uma instalação militar. Hum. Estado maior dá ordem para libertê-los e nega. Não, Estado maior pode dar ordem para libertar os indivíduos. Porque isso é uma instalação contra o Estado. Isso é um crime má garante que pode fazer contra o Estado. Ok. Fator agravante é, né? E faz sido para alguém responsável de não forçar a defesa de tudo. Ok. Isso é grave que a gente ganha a conta. Isso é uma instalação criminosa para quem vive de respeito à ordem. Ok. Essa instalação militar no mais alto nível porque que homem e que qualquer alguém e chefe de guarda nacional para mim que tem nenhum problema de não chamar golpe de Estado. Como você define um golpe de Estado? Um grupo militar e que é fato não. Estado único. Ele mesmo. Ora que alguém atenta a Estado e que tem atenta pequenino ou grande é de um subversão de Estado direito democrático e um alguém que se honra que se prepara com toda essa carreira obriga para obedecer. Ele que violenta o Estado de Guilherme ou que violenta instalações com armas do Ministério de Justiça. E esse chefe de Estado maior que dá a ordem para efugiar se a Miki presidente destruiu o chefe de Estado maior. Com toda o chefe que está arriba dela. Porque esse é de um subordinação e um crime contra instituições de Estado que é o Miki. Ok. Inscornação. Agora. Disculpa. Agora. Entre ali com bater a assembleia para mim está tudo o Sahara para atravessar. Ok. Que isso é de uma ordinação? Não, não. Na Guiné. Na Guiné. Se não pelo tempo não tem factos. Não encontra sempre na comunidade. Não, a gente está falando só uma coisa. A nós tudo não confie como a palavra que não pode chamar. comportamentos só que não no papel de golpe de Estado. E tem normalmente um destacamento que está tentando ocupar um quartel. E tem índice que está para a rádio. E tem aeroportos que estão fechados. E tem acesso marítimo, terrestre, coisa que está fechada. Bom, mas é insubordinação que teve esse comportamento. Ou seja, de certeza é mandado para a Atila Sulemane que estou naquela buspa leva Guarda Nacional em subordinação. Quem que se 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 que ontem falaram com uma ah, não, não liga, não faz Vitor, vamos ter uma patela para ser de uma tentativa do golpe de estado e com muito teatro eu mesmo você não tem nenhum país se tem que a nós na Guiné-Bissau não pode ir dar aulas na Harvard ou na Oxford em manipulação esse retrato que eu faço de golpe de estado e esse não pode considerar-se um retrato normal de golpe de estado só apontando a mim assassinato de Nino Vieira, presidente Nino Vieira sob coberta de que forma macabra que é fazer como é que eu não apontar como é que eu não defini e um golpe de estado porque que dia eu vou matar o chefe de estado eleito no exercício de sua função que dia eu vou matar eu vou mudar completamente o paradigma de poder de Guiné-Bissau eu vou permitir para outro grupo chegar no poder de Guiné-Bissau verdade ou mentira? ok, certo essa é uma definição de golpe de estado em vez de falar que é isso, Elmer e tem muitas formas de fazer golpe de estado e tem muitas formas ele comanda para mim tudo o que eles que participam na subversão do estado de direito democrático deve de responsabilizar o baos na Guiné-Bissau nunca, nunca e só na Guiné-Bissau que eu estou a diacoma quem que participa no golpe está bem premiado impunidade absoluta e total minha amigo não repetir minha amigo nunca divergindo a nenhum ponto aliás esse que não conta esse que não conta Domingos nunca pude lutar para a democracia com o presidente José Marcos e quer respeitar a regra e tudo de Domingos vai ser o primeiro ministro ele que ganha eleições oportunidade de cada ano a nós tudo que luta naquilo ou vai dizer Aristides Gomes com tudo qualidades nunca pude em causa esse perfil para ser o primeiro ministro a partir do momento que seta para Carlos Gomes Júnior que ganha eleições destituído de forma que destituída a mim e Driça nunca encarna para Aristides primeiro ministro não governo com luta não eu não vi eu não vi eu não vi eu não vi vou acompanhar o presidente Marcio Coimbaro que essa é e um coisa de salada russa que é é eu não vi eu não vi em 2020 ok discute são de resultados eleitorais de um coisa legitimidade do governo de Aristides Gomes quem ganha ele são PGC ganha quem pode discutir inquicionável o partido que ganha eleição e de ser responsabilidade o presidente do município podia bater que o governo na forma que bateu? Não e podia bater poder para Brahma, para Nuno, para Nambeia que tal? Não para mim, ilegalidade de presidente de eleições presidenciais e na forma que bate o governo de Alicides Gomes durante quatro anos bom, não é? mas hoje, Elmer gente que bateu aqui sua versão que beneficia diretamente de sua versão conforme o governo mesmo, se posteriormente ele vai legitimar o parlamento e que até deixa de ter que crime origina que mesmo gente onde é que o presidente bate a Assembleia e felicitar e acompanhar outros estão uma boa nota que tal? que história é isso? outros avós que mesmo gente também senta no diante avós suma-se por semana normal que o mundo não fala no comum se luta aí para firmar a democracia bom, é falta é falta de de respeito próprio para o povo e o povo tomando sempre exatamente esse é um falta de respeito profundo para o povo de Guiné-Bissau e o povo também fala que ele aponta não tem indústria minha opinião é isso agora não vai para diálogo eles e pior do que ele e esses seta como esses que não dá pontuação de que é que é democracia você diz o que é que é democracia e gente que esteve permanentemente na superção mas afirma hoje mas hoje a gente que era ser vítima não é caso do PAGC bom essa estratégia que não manda a gente sabe que é essa estratégia e o povo que é na lanta ora como tem inputs como que o povo pode fazer leitura ele mesmo e que tem coerência não pensa como a nossa partida unidade nacional que que está caracterizado não camê fica na beira de caminho que que não pega valores que não lhe definirão lhe definir sempre e não coerência respeito que não tem a voz de não compatriotas que a mim e de risa que um bocadinho contene e de coerência agora e agora a gente pode julgar e pode criar onda e pode dar no nome mas graças a Deus nunca mudo antes de muito a gente pode apanhar a cabeça não sendo advogado na causa própria ok a gente está crítica embora essa intervenção sempre para cotilantes e tal mas depois na votos e está traduzindo sempre na votos tanto é que nunca consegui eleger deputados bom mas esse é o de não mais crítica que o populismo suma de bocadinho que parte que o PTG tem seis deputados com dinheiros e que o populismo eu pensei no populismo no sistema dito democrático e doente ok e um sistema corrupto e tem uma ligação direta entre quantidade de dinheiro e resultados com o outro se é grave nem comparado nem para não comprar em termos de propostas que não fazem na legitimidade histórica que não ficava sempre na história de Guiné-Bissau mas hoje em termos de propostas de documentos de que? de análise de causas profundas de instabilidade de soluções para o sistema político de Guiné-Bissau que é o melhor partido que é o único partido que é o único partido que é o único partido na Guiné-Bissau que nunca recorri a narrativa étnico religioso para o senhor bom isso é o único partido O único partido na história de Guiné-Bissau, que por parte de conta de campanha, pedir audiência, compartilhar fotografias, não vai interagar o doutor Zé Pedro e Sá. O único apoio de Estado nessa eleição? Nunca, nunca. Apoio, a única vez que o apoio de Estado houve, e na 1994 o multipartidarismo começou. Que é que os partidos buscam o parlamento para receber e apoio no parlamento. Mas em termos de campanha, não. E Cristão que não é livre de colocar, Elmer, a nossa filha de dinheiro. Que vítima de instabilidade. Não, que vítima de instabilidade. Onde é que milhões e milhões de dólares que não circulam nas campanhas políticas de dinheiro? Onde é que isso aí? Onde é que dinheiro eu sei, Elmer? Onde é que dinheiro? Estar cada dinheiro. Nesse caso, está contribuindo nada no processo, no processo de campanha. O PEC tem que ter a obrigatoriedade de interagir o relatório. Elmer, não obedece toda a classe política na luta. Para mostrar que é mais respeitoso de Estado de Direito Democrático. Não conta um custo de Estado de Direito Democrático. A nossa política, a lei tem na Guiné-Bissau e está respeitada. Segunda-feira, sem facilidade de queixa, no Ministério Público. PAGC, Madem, Péries, APU, PTG na Capa. Você vê assim? Está bem? O que legalista na lei está plasmado na lei? Manda pedir negócio na lei UEM. Lei eleitoral e, claro, todo partido que produz relatórios de conta é que falava-se contra que dinheiro dado para Estado ou não. Vou apresentar esta conta, dentro de três meses, o Ministério CNE dívida valida aqui conta e manda publicado no Boletim Oficial. Partido que fazia e prevido penas de dissolver, se dirigentes não podem participar na outra, campanhas eleitorais, nas ultrapartidos. Essa é a única diferença. Elmer, que salário? E que brincadeira? Não, eu quero ser realmente um contrário. Não, não a bebida e não vai vir. Não vai vir. Não mandou ele gol, não vai dar nenhum. Na fotocopia, mandou ele. Se não, aplica-te. PAGC...